Olá pessoal, hoje o canal Era Uma Vez vai contar para vocês a história A Caixa de Jéssica. Mas antes de começar, que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal? Essa história começa assim. Jéssica tinha tanta coisa na cabeça que não conseguia dormir. Apesar de ainda ser hoje, seus pensamentos já estavam no amanhã. E quando o amanhã chegou, todo mundo estava muito animado. Eu me lembro do meu primeiro dia de aula, começou o avô. Você vai ter um dia incrível, disse o pai. Vai arrumar um monte de amigos, disse a mãe. Um monte de amigos, pensou Jéssica. Ela ia dar um jeito disso acontecer. No começo, ninguém notou. Mas, na hora do lanche, apareceu um bando de crianças. Jéssica abriu a caixa para pegar alguma coisa. Tcharam! Algumas crianças riram. Algumas tentaram não rir. Outras foram embora na hora. Para que serve um urso de pelúcia? Perguntou um garotinho. Para muita coisa, disse Jéssica. Muita coisa. Jéssica contou para a mãe como tinha sido horrível a hora do lanche. E que não tinha arrumado nenhum amigo. Você vai ter que tentar alguma outra coisa diferente, disse a mãe. Então, depois de pensar muito no assunto junto com a Dóris, Jéssica tentou uma coisa diferente. Bolinhos! Que ideia maravilhosa! Várias mãos famintas pegaram tudo num instante e, no instante seguinte, desapareceram. Nem mesmo um muito obrigado. Jéssica e Dóris pensaram bem mais no assunto dessa vez. E, enquanto Dóris limpava as migalhas da caixa, uma ideia esperta entrou de fininho na cabeça de Jéssica. Qual o nome dela? Ela é linda! Posso fazer carinho? Todo mundo queria falar com Jéssica. Foi uma sensação maravilhosa. Mas não durou. Em poucos minutos, o zelador da escola chegou. Não pode trazer cachorros para a escola, disse ele. E já foi apanhando Dóris e levando o cachorrinho para casa. Naquela noite, foi a vez do pai conversar com Jéssica. Eles não disseram muita coisa. No dia seguinte, Jéssica não levou nada dentro da caixa. Ela só queria sumir. Achei você! Jéssica espiou para fora da caixa. Agora é a sua vez de me procurar, disse o garoto. Conte até dez. Jéssica ficou pensando por um tempo. Ela tinha acabado de arrumar um amigo, será? Só havia uma coisa a fazer. Um, dois, três, quatro, cinco. Em casa, toda a família adorou saber sobre o novo amigo de Jéssica. O avô chegou pertinho dela e disse. Devia ter alguma coisa muito especial dentro da sua caixa hoje. Jéssica sorriu e respondeu. E tinha! Pessoal, que ideia criativa de Jéssica fazer amigos? Gostaram? Beijo bem grande e até a próxima!